TV Artilheiro O Fortaleza ataca pra esquerda, o Ceará ataca pra direita E com a sua permissão, torcedor A branquinha rola solta no castelão É clássico gay Boa defesa do Richard, boa finalização do Matheus Vargas Por mais lances assim no jogo É rapaz, é verdade, lá vem o Lion, lá vem o tricolor Wellington Paulista, levantamento, olha o gol do David TV Artilheiro É do tricolor de aço, é do Leão David número 17 Na bola pela direita, o cruzamento pra boca do gol Passou por todo mundo, a defesa do Ceará marcou a bola O David deu o carrinho E com o pé esquerdo, estupa a rede da Arena Castelão Trinta e sete minutos do primeiro tempo Um para o Fortaleza, zero pro time do Ceará Fortaleza volta pro Bruno Pacheco Ele penteia a branquinha, ele vai pro levantamento Jogou bola fechada, sumiu Benevenuto tirou de cabeça Agora é contra-ataque no Fortaleza David já passou do malo Três contra três Tem cara de gol Abriu do lado esquerdo, o Matheus Júcio Leão tá rugindo no Castelão Cruzamento, o Jordan tirou na hora certa O Elton Paulista devolveu pro Júcio Abriu pra trás pro Ederson Aberto pela direita, tem a passagem do Tinga A bola foi boa, a Tinga dá pra cruzar Demorou, tocou pro Matheus Vargas Abriu pro Júcio, bater pro gol Teve desvio Ele é do Fortaleza Ele bate no peito Ele comemora Eles comemoram Matheus Júcio, o Elton Paulista Boivada tá comemorando também O Fortaleza faz dois a zero no Castelão No Clássico Rei Dois para o Leão Zero pro time do Ceará O dia de sábado Hoje, dia 15 de maio 2021 É do Fortaleza Dois para o Fortaleza Zero pro Ceará E o Fortaleza ainda toca a bola Já estamos com 51 A truta tem que terminar o jogo Olhou pro relógio Aponta ali O centro de campo Acabou Dois para o Fortaleza Zero para o Ceará Valeu, Del Luiz TV Artilheiro A truta tem que ser Da Tua Caraca Dois para o Ceará 12 para o Ceará De ver obia S I Earlier